Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, mais uma poderosa oração da meia-noite, eu tenho certeza que essa madrugada será uma madrugada de visitação de Deus para os seus filhos, você que já estava me aguardando aqui e todos que entrarem aqui em algum momento dessa madrugada, eu quero pedir as minhas ovelhas queridas, só quem já estava aqui me aguardando, você que está comigo aqui agora, eu gostaria que nesse momento você compartilhasse essa oração com três pessoas pelo WhatsApp, muito importante o que eu vou falar aqui, muito importante aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração que eu irei falar aqui agora, nós sabemos que no mundo espiritual, datas, números, horários tem uma força muito grande e existem pessoas que precisam entrar aqui agora, através de você, através da sua vida, compartilha com três pessoas por favor, velha querida, assim rapidinho, compartilha e volta aqui para ficar comigo, porque eu tenho algo da parte de Deus para te entregar, amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez nessa madrugada, eu te dou as boas-vindas, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, amém? E se você está aqui, pode ter certeza que a partir de agora eu estou te adotando nas minhas orações, todos os dias eu vou orar por você, eu quero te orientar que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito e o benefício disso é que sempre que eu entrar aqui, depois que você se inscreve, as minhas orações chegarão no seu celular, aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se, eu quero que você clique por favor, depois você verá o símbolo de um sino, você clica também e por último você verá a opção todas, você clica, somente isso, tá bom? Então, madrugada de bênção, madrugada de vitória, olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu estava me preparando para entrar aqui, você, escute isso e toma posse, você, aleluia, viverá surpresas no meio desse vale, nós vamos orar, estou aqui, o meu copo d'água está aqui, nós vamos orar o salmo 23 nessa madrugada e o Espírito Santo falou meu coração, você vai orar por filhas e por filhos meus, que viverá surpresas no meio do vale, vale representa luta, vale representa batalha espiritual, vale representa momento difícil, mas Deus é um Deus de providência, ele também se apresenta como Jeová Giré, no meio desse vale você vai ter surpresa, aleluia, no meio desse vale você terá surpresa, no meio desse vale você terá providência, no meio desse vale, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, no meio desse vale, desse momento difícil, desse momento de aperto, desse momento de batalha espiritual, você verá a fidelidade de Deus na tua vida, lembre-se do momento que eu estou te falando isso, do momento que você está recebendo essa profecia e esse recado de Deus, levante uma das suas mãos e diga assim, eu creio, diga eu tomo posse, eu quero que você escreva aí abaixo agora por favor, seu primeiro nome e a frase, eu viverei surpresas no meio desse vale, aleluia, escreve aí ovelha querida, eu, seu primeiro nome e essa frase, eu viverei surpresas no meio desse vale, Deus é fiel, mais uma vez eu falo, você que acabou de entrar aqui, está acabando de entrar aqui pela primeira vez, não é escrito ou escrita, clique aqui abaixo na palavra inscrever-se para que a partir de hoje você faça parte dessa que é a maior corrente de oração do mundo, eu sou muito feliz em fazer parte dessa grande corrente de oração, se inscreva, porque a partir do momento que você se inscreve, as orações passarão a chegar no seu celular, amém, nós vamos orar agora o Salmo 23, deixa o copo d'água, colocar o meu mais perto ainda aqui, deixa o copo d'água aí, porque enquanto nós estivermos orando o Salmo 23, essa água será consagrada e abençoada, nós viveremos surpresa, sabe o que é surpresa? Quando algo acontece que você não estava esperando, meu bispo, tanta luta, tanta situação difícil, que o meu coração já espera notícia ruim, pronto, você viverá surpresa, aquilo que você não está esperando, vai acontecer de bom na tua vida, amém? Ore comigo com muita fé, com muita confiança, o Salmo 23 nessa madrugada, ore comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, levante uma de suas mãos e diga assim, eu viverei surpresas da parte de Deus no meio desse vale, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz amém, diga glória a Deus, amém ovelha querida, mais uma vez eu declaro que você viverá surpresas de Deus no meio desse vale, que Deus te dê um sono tranquilo, um sono reparador, e ao você acordar, que seu coração acorde com muita fé e com muita paz, antes de você sair eu te peço, reserve aí 5 minutos, compartilhe essa oração com 23 pessoas, se você consegue fazer isso, que Deus te abençoe, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje, te amo velha querida, um beijo, que Deus te abençoe.